Esse mês de setembro foi um mês especial, a gente comemorou os 24 anos do Sony Playstation, os 20 anos do Sega Dreamcast e no último dia 14 comemoramos 18 anos do Nintendo Gamecube, esse videogame aqui que parece um forninho. O Nintendo Gamecube é um videogame da sexta geração, ele competiu apenas com o Playstation 2 que foi o console de mesa mais vendido da história, com o Sega Dreamcast que só teve empresa top no projeto e é considerado por muita gente um dos melhores consoles já feitos e também teve outro concorrente de peso que foi a Microsoft que estava entrando nos mercados com o Xbox clássico. Lógico que a sexta geração teve outros grandes aparelhos, mas esses quatro foram os que dominaram a geração. Eu vou falar para vocês que lá no Brasil eu tive pouquíssimo contato com o Gamecube e outro detalhe, e isso eu estou falando de Brasil, os jogos de Playstation 2 piratas dominaram o Brasil, eu mesmo acho que só vi dois jogos originais de Playstation 2. O Gamecube era mais poderoso que o Playstation 2, tinha as 30 parties voltando para a Nintendo e teve uma biblioteca de jogos muito bons, inclusive a Nintendo fez um contrato com a Capcom de fazer jogos exclusivos, que foi o mal fadado Capcom 5, que englobava 5 jogos, o PN-03, Killer7, Dead Phoenix, Resident Evil 4 e Beautiful Joe. Bom, esses jogos eram para ser exclusivos do Gamecube, mas depois não foi isso que aconteceu. É uma história muito longa e tem que ficar para outro dia, senão a gente vai sair muito do foco do aparelho Gamecube. Vou falar para vocês que aqui no Japão foi um dos consoles que eu mais peguei jogos, e fiquei surpreendido com a quantidade e qualidade de jogos muito bons. E por uma grande coincidência também, os jogos de Gamecube não são caros, nem os jogos, nem os aparelhos aqui no Japão. Mas vamos falar especificamente do Gamecube de agora em diante, ok? A primeira aparição do Gamecube foi na E3 de 1999, quando a Nintendo anunciou o projeto Dolphin, e todo mundo ficou muito contente, principalmente porque eles não iriam utilizar mais os cartuchos. O Nintendo 64, seu antecessor, tinha utilizado cartuchos, e os seus concorrentes diretos estavam usando CDs, que era uma mídia que cabia muito mais informação. A Nintendo utilizou para o Gamecube uma mídia própria, o GD-ROM, que são esses mini DVDs. Esses mini DVDs tinham a capacidade de 1,5 GB de dados, que é mais ou menos o dobro de um CD-ROM. E ele foi totalmente desenvolvido pela Matsushita, mas aí no ocidente é mais conhecido como Panasonic. Só que o console foi revelado mesmo no ano 2000, na Nintendo Space World. Uma coisa tinha que ser dita também. Quando o Gamecube foi apresentado, todo mundo ficou impressionado com o poderio gráfico desse console. A demonstração técnica foi de um jogo que eles falaram que era Mario 128. E Mario 128 era uma alusão aos bits, como no anterior era Mario 64. Mas eu vou falar para vocês, esse negócio de bit não influencia em nada na potência do aparelho. Foi uma jogada de marketing. Mas não vou falar sobre isso agora, vamos para o Gamecube, que é esse negócio. Mas mesmo assim, todo mundo impressionado com o console, ainda teve alguns questionamentos. Por que inventar uma mídia nova, sendo que as outras concorrentes utilizavam DVDs, que tinham uma capacidade 3 vezes maior? Mas é lógico, a Nintendo não queria pagar royalties à Sony, porque o DVD era uma parceria Philips e Sony. O Nintendo Gamecube, quando foi disponibilizado no lançamento, ele só tinha uma cor, o roxo ou índigo. Mas logo depois teve essa variação de cores. Aqui falta o prateado ainda, né? Teve uma versão dourada também. O memory card dele é muito parecido com o do Playstation, só que menorzinho. Espera aí que eu vou pegar para vocês. Esse aqui é o memory card do Nintendo Gamecube. Algo interessante é que aqui no Japão, no lançamento, o Nintendo Gamecube foi vendido mais barato que os principais concorrentes. E diferente dos outros consoles que a Nintendo tinha lançado anteriormente, não teve uma grande publicidade. E no lançamento, estavam disponíveis 3 jogos. Luigi's Mansion, Super Monkey Ball e Wave Race. No ocidente, o Gamecube era para ser lançado no dia 5 de novembro. Mas foi adiado para o dia 18, decisão da Nintendo da América. Pois ela achava que tinha poucos títulos para o Nintendo Gamecube. E queria que no lançamento tivesse mais títulos. Como eu falei na história do Brasil, né? Que o Nintendo Gamecube ficou bem à margem da história. Pois era tudo dominado por Playstation 2. O aparelho foi um sucesso entre as third parties e também os consumidores que tinham o Gamecube. Que estavam extremamente satisfeitos com o aparelho. É bom lembrar que o Resident Evil Remake, ele nasceu aqui no Gamecube. Também teve Resident Evil Zero. Que inclusive é um dos jogos mais baratos de se encontrar do aparelho aqui no Japão. Mas o Nintendo Gamecube tinha um problema. Como eu falei para vocês, todo mundo estava utilizando a mídia DVD. E ela estava muito barata. Então a Matsushita pensou em lucrar com isso. E lançou um aparelho Gamecube. Só que ele era um player de DVD também. Que é o famoso Panasonic Q. Gamecube teve jogos incríveis. Só para falar dos carro-chefes. Legend of Zelda teve duas pérolas. Legend of Zelda Wind Waker. E Legend of Zelda Two Light Princess. E o incrível é que são dois Eldas totalmente diferentes. Wind Waker é totalmente cartunesco. Parecendo desenho. E o Two Light Princess é extremamente realista. Agora falando de Mario. Tem três clássicos. Super Mario Sunshine, que é fantástico. Mario Kart Double Dash, que é extremamente inovador. E Super Smash Bros. Melee. Que até hoje é um dos Smash Bros. mais disputados em campeonatos. Fora que eu falei já para você do Resident Evil Remake. E do Luigi's Mansion, que é uma franquia que nasceu no Gamecube. E que é um sucesso. Até mesmo nos arcades. Realmente, eu tenho que mostrar mais Gamecube aqui no canal. Para vocês terem uma ideia. Do lado de cá, são jogos de Gamecube. Na frente e atrás. Gamecube foi produzido de 2001 até 2007. E foi sucedido por um dos maiores sucessos da Nintendo. O Nintendo Wii. E o hardware do Nintendo Gamecube é realmente a base do Nintendo Wii. Então, é muito complicado dizer que ele foi um fracasso. Porque as vendas não são o único parâmetro, o único termômetro. Para dizer se esse console foi um fracasso ou um sucesso. É apenas um dos fatores. Mas, como sempre, o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. Quais as suas lembranças com o Nintendo Gamecube. E você quer que eu faça mais conteúdo do Nintendo Gamecube? Fala aí nos comentários. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. Ainda bem que você não foi embora. Vou deixar aqui a playlist dos vídeos sobre a história da Nintendo. Essa série eu estou fazendo e ainda não terminou. Tem muito vídeo que ainda está por vir. E logo abaixo a playlist dos vídeos da história do Mega Drive. Essa sim, já acabou. E é uma das séries que eu mais tive orgulho de fazer. Então, se você quiser, clica aí. Valeu, tchau, tchau.